Hoje a terra vai tremer Hoje a terra vai tremer Vulcão da Bahia, tambor de Leaê Vulcão da Bahia, tambor de Leaê Onda para na pedra, a pedra não segura o mar Quem segura a mar é a lua, no agrado pra ir manjar Liberdade é um bairro que a alma quer visitar Lave a boca e limpe os pés na pisa que for levar Somos crioulo doido, somos bem, legal Temos cabelo duro, somos black power Somos crioulo doido, somos bem, legal Temos cabelo duro, somos black power Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que viemos mostrar pra você Pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que viemos mostrar pra vocês Branco se você soubesse o valor que o preto tem Tu tomava um banho de piche pra ficar negão também Eu não ensino minha malandragem Nem tampouco minha filosofia não Quem dá luz a cego é bengala branca e santa luz e ai ai Meu Deus, que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que viemos mostrar pra você Pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que viemos mostrar pra vocês Somos crioulo doido, somos bem, legal Temos cabelo duro, somos black power Somos crioulo doido, somos bem, legal Temos cabelo duro, somos black power Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem pouca, tem de alza Sempre o meu valor é protação, é dólar Porque a vida é louca A vida é louca, mano, a vida é louca Me beijem pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mares e rios Mas não afoco, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Deixo minha fé Foi tanto sim, que agora é com carinho Porque a vida é com carinho Porque a vida é louca, amor Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Que beijem pelo caminho Mas não paro, não Mas não paro, não Sempre dou o meu jeitinho Sempre dou o meu jeitinho Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Dona de mim Deixo minha fé guiar Sei que o dia chego lá Porque Deus me fez assim Dona de mim Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uh, yeah Uh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Descendo a rua da ladeira Só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Samarina levei pra dançar De saia branca costumeira Gira o sol que parou pra olhar Com seu jeitinho tão faceira Fez o povo inteiro cantar E roda pela vida fora E põe pra fora Esta alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia Do olhar Deixando versos na partida Só cantiga pra se cantar Naquela tarde de domingo fez O povo inteiro cantar E 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 fez o povo inteiro cantar Já passou a hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou a hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Se respeito é bom, bom, flores também são Mas não quando são dadas só no dia 8 do 3 Comemoração, não é bem a questão Toma segurada e aprende outra vez Saia e gasto um dia, sou feliz assim Me vire e ganho menos e não perco o rolezinho Cê fica em choque por saber que eu não sou submissa E quando eu tenho voz, cê grita lá feminista Não aguenta a pressão, arruma a confusão Para que tá feio, irmão Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou a hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou a hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Não leva na maldade não, não lutamos por inversão Igualdade é o X da questão, então aumento o som Em nome das Marias, critérias da Penha Silva Empoderadas, revolucionárias, ativistas Deixe nossas meninas serem super heroínas Para que nasça uma Jana Dark por dia Como diria Frida, eu não me calo Junto com um bolho, saio pra lutar e não me abalo Grito antes, preso na garganta, já não me consome É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens Quero andar sozinha porque a escolha é minha Sem ser desespeitada, assediada a cada esquina Que possa soar bem, correr como uma menina Jogar como uma menina, dirigir como menina Ter a força de uma menina Se não for por mim, mude com sua mãe ou filha Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou a hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou a hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina O telefone tocou novamente Fui atender que não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena 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 Com ela eu sou parceiro Com ela eu sou mano Com ela eu sou criança Eu sou a paz Eu sou a paz Eu sou o amor E a esperança E Tereza 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 é uma raça, sou dedo e dito o seu protetor, Tereza me idolatrava, Tereza é o meu amor. Sem você meu samba é triste, sem você não há calor, até o tom doce em casa, pois Tereza é o meu amor. Tereza, Tereza, suprime criação da natureza, Tereza, Tereza, suprime criação da natureza, Deus quando fez o mundo, caprichou mais em você, Tereza é minha idolatrada, Tereza é meu bem-querido. Sem você meu samba é triste, sem você não há calor, até o tom doce em casa, pois Tereza é o meu amor. Tereza, Tereza, suprime criação da natureza, Tereza, Tereza, suprime criação da natureza, Tereza, Tereza, suprime criação da natureza, Tereza, Tereza, suprime criação da natureza. Tereza, 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 T Essa menina, mulher, da pele preta Dos olhos azuis, do sorriso branco Não está me deixando dormir sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado? Pensando nela, todo dia, toda hora Passando pela minha janela, todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar Com malícia, a sua pele preta Com malícia, seus olhos azuis Com malícia, seu sorriso branco Com malícia, seu corpo todo enfim Com malícia, com malícia Será que quando eu fico acordado Pensando nela, ela pensa um pouco em mim Um pouco em mim, com malícia Um pouco em mim, com malícia Essa menina, mulher, da pele preta Preta, preta, preta Essa menina, mulher, da pele preta Preta, preta, preta Um pouco em mim, com malícia Um pouco em mim, com malícia Um pouco em mim, com malícia Amém. 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 das correntes nada adiantou e de guerra em paz de paz em guerra todo o povo dessa terra quando pode cantar, cantar de dor e ecoa a noite e dia é ensurdecedor ai, mas que agonia o canto do trabalhador esse canto que devia ser um canto de alegria sou apenas como um soluçar de dor ou, 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 ou ou, 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 ou ou, 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 ou Mexo e remexo na inquisição Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão Eu sou o pau pra toda obra Deus dá asas à minha cobra Minha força não é bruta Não sofrerá nem sou puta Porque nem toda feiticeira é porcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de seco homem Sou mais macho que muito homem Ratatá 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 Sou raia do meu tanque, sou pago indignada do balanque Fama de porra louca, tudo bem, minha mãe é Maria Ninguém Não sou atriz, modelo, dançarina Meu buraco é mais em cima Porque vem, toda feiticeira é corcunda Vem, toda brasileira é muda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que mundo homem Ratatá, ratatá Ratatá, ratatá Tchau 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 Nos meus olhos coloridos Me fazem refletir Estou sempre na minha E não pode mais fugir Meu cabelo enrolado, todos querem imitar Eles estão baratinados, também querem enrolar Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso Mas na verdade é que você, todo brasileiro tem Tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara rei, sarara o Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara rei, sarara o Música Música Oba, lá vem ela, estou de olho nela Oba, lá vem ela, estou de olho nela Não me importo que ela não me olhe Não diga nada e nem saiba que eu existo e quem eu sou Pois eu sei muito bem quem ela é e fico contente só de ver ela passar Oba, lá vem ela, estou de olho nela Oba, lá vem ela, estou de olho nela A noite é linda E ela mais ainda Todinha de rosa A mais linda A mais meiga Opa, lá vem ela, estou de olho nela Oba, lá vem ela, estou de olho nela Não me importo que falem e que pensem Pois sem saber ela é minha alegria Ela tem o perfume de uma flor que eu não sei o nome Mas ela deve ter um nome, um nome bonito igual a ela Oba, 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 oba Oba, lá vem ela, em mama, em mama, se tem Estou de olho nela Oba, lá vem ela, em mama, em mama, se tem Estou de olho nela, com a ti Oba, lá vem ela Oba, lá vem ela, em mama, se tem